Nascido na Ilha do Fogo, a 29 de abril de 1934, Pedro de Verona Rodrigues Pires foi um ativo combatente na luta pela libertação nacional. O caminho que começou a ser trilhado ainda nos tempos de estudante, quando andava na Faculdade de Ciências de Lisboa, voou a entrar em contato com os futuros líderes dos movimentos de libertação das colónias portuguesas. Em 1961, Pedro de Verona Rodrigues Pires junta-se a um grupo de jovens africanos que abandona clandestinamente Portugal para integrar o Partido Africano para a independência da Guiné e de Cabo Verde. A seguir ao 25 de abril de 1974, o comandante Pedro Pires foi o responsável do PAIGC, que negociou com o governo português o reconhecimento da independência de Cabo Verde e da Guiné. Após a proclamação da independência, a 5 de julho de 1975, o antigo combatente da pátria desempenhou o cargo do primeiro-ministro de Cabo Verde, naquele que foi o primeiro governo do país pós-independência. Pedro Pires esteve ainda no comando da nação cabo-verdiana por dois mandatos consecutivos, como presidente da república. Lembraram-me da história, eu estava na Guiné, estava no comando da Frente Sul, em Canjafra, na fronteira com a Guiné-Conakry. Foi no dia em que os soldados do PAIGC abateram um avião português. Estávamos a utilizar e testar a arma anti-área que tínhamos recebido. Quando esse avião foi abatido, depois encontrámo-nos, costumávamos ir à tarde à margem do rio Canjafra, e eles vieram lembrar-me, julgo que disse isso. Bom, já ganhamos, já ganhamos, isso aí não há saída. Eu estava convencido, sim, que tínhamos ganho, porque tínhamos que, era fundamental, neutralizar a aviação. Neutralizando a aviação, o caminho estava aberto para a vitória, de facto. E, nesse dia, eu disse aos meus companheiros, aos meus camaradas, com quem me encontrei naquela altura, que eram responsáveis pela defesa anti-área de Canjafra, eu disse, bom, ganhamos. Agora era só ver o resto. Grita, povos indipendentes! Grita, povos libertad! Grita, povos indipendentes!